Tropa, tropa, tropa dos pretinhos, os alemão recua Tamo fazendo a ronda, a tropa tá na rua Temos a K de lata, a R de luneta Se brotar no Dendê, tu vai ficar de buceta Tropa dos pretinhos, os alemão recua Tamo fazendo a ronda, a tropa tá na rua Temos a K de lata, a R de luneta Se brotar no Dendê, tu vai ficar de buceta Sou TCP, pra sempre é LGP Brota pra ver, que tu vai conhecer Faz tremecer, tu vai se arrepender Sou da tropa dos pretinhos, eternamente é LGP Sou TCP, pra sempre é LGP Brota pra ver, que tu vai conhecer Faz tremecer, tu vai se arrepender Sou da tropa dos pretinhos, eternamente é LGP Se tu roubou, genoviou Se tu roubou, genoviou Tá passando na ilha o tal do disco voador Se tá mandado, tu vai ficar fudido Vai ser abduzido pelo estilo dançarino Se tá mandado, tu vai ficar fudido Vai ser abduzido pelo estilo dançarino Tá passando no Dendê, tu é bica porra Topa dos pretinhos, os alemão recua Tamo fazendo a ronda, a tropa tá na rua Temos AK de lata, AR de luneta Se brotar no Dendê, tu vai ficar de buceta Topa dos pretinhos, os alemão recua Tamo fazendo a ronda, a tropa tá na rua Temos AK de lata, AR de luneta Se brotar no Dendê, tu vai ficar de buceta Sou TCP, pra sempre é LGP Brota pra ver, que tu vai conhecer Faz tremecer, tu vai se arrepender Sou da tropa dos pretinhos, eternamente é LGP Se tu roubou, genovio Se tu roubou, genovio Tá passando na ilha o tal do disco voador Se tá mandado, tu vai ficar fudido Vai ser abduzido pelo estilo dançarino Se tá mandado, tu vai ficar fudido Vai ser abduzido pelo estilo dançarino Demora do espelho do Dendê, tu é foda, hein, mulher?